Hoje aqui em casa é um jantar vegetariano, quibe de berinjela recheado com queijo. Vou mostrar para vocês. Partir ao meio quatro berinjelas e depois fazer cortes na diagonal em todas elas. Colocá-las em uma assadeira junto com duas cabeças de alho. Salpicar de sal, pimenta do reino e regar bem com azeite. Assar a 180 graus por 30 minutos. Enquanto isso, hidratar o trigo para quibe com água quente. Refogar um alho poró e reservar. Em uma vasilha, misturar o creme de ricota com ricota, parmesão, o alho poró e nozes picadas. Mexer bem. Retirar a polpa das berinjelas com um garfo e bater no mixer para virar um creme lisinho. Misturar agora o trigo hidratado com a berinjela, cebola roxa, suco de limão, tahine e pimenta síria. Colocar todo o alho assado, a hortelã fatiada fininho e sal. Pegar com azeite e mexer para ficar homogêneo. Agora, pincelar a travessa que vai ao forno com azeite e colocar metade da mistura do quibe no fundo da travessa, alisando bem. Colocar por cima do quibe a mistura de queijo aos poucos e ir unindo para espalhar bem. Por cima do queijo, colocar fatias de mussarela. Agora, cobrir com o restante do trigo, alisar e fazer desenhos com a faca. Assar a 180 graus por 25 minutos no forno pré-aquecido. Fica muito saboroso! Bom apetite! Tchau, tchau!